Bom, eu vou agradecer pelo convite, porque eu me ofereci para fazer o senhor. E depois de tudo que vocês ouviram na primeira parte do evento, vocês podem imaginar o quão arrependido tudo falando dessas coisas. Eu não vou falar nada filosófico, eu vou dizer para vocês de cara que o que eu vou mostrar aqui tem todos os loophole que vocês podem imaginar, mas enfim, é uma maneira de tentar testar algumas dessas ideias em um laboratório. E eu peguei dois exemplos de sistemas que são macroscópicos para mostrar que a gente pode, sem entrar nas questões mais subjetivas, se está correto, se é verdade, se é isso, se é aquilo, você pode, de fato, fazer alguns testes bem interessantes no laboratório. Eu coloquei aqui o Alexandre, que foi quem me apresentou, porque ele, primeiro que nós fizemos aqui um grupo do CPPF, o Alexandre, e segundo que o Alexandre foi uma pessoa que obteve os resultados que eu vou mostrar aqui. Então, eu convivei com ele o seguinte, eu apresento e nem respondo as perguntas. Então, se você quiser... Então, Rogério, você pergunta bastante ao Rogério, eu queria perguntar para o Rogério, é castigado. Então, quem quiser conhecer mais sobre aplicações de ressonância magnética em processamento da informação quântica, tem essa 7ª proxívia de uma conferência que nós fizemos há três anos atrás, aqui nesse auditório, que foi publicado pela Aurora, o seu site. E quem quiser se converter a área, tem percebido que é um vídeo realmente muito bom. Bom, eu quero dizer que eu não tenho, o vídeo é muito caro. Eu vou mostrar para vocês dois experimentos. os feitos de sistemas macroscópicos, onde a gente pode testar essas ideias de emaranhamento e violação de desigualdade de pele. O primeiro deles é a nossa principal área de pesquisa aqui no CPPF, que é usando a técnica de ressonância magnética nuclear. E é exatamente a mesma técnica que a gente usa para fazer, por exemplo, imagens do corpo humano. Então, é uma máquina comercial, só que em vez de fazer imagens do corpo humano, você pode, entre outras coisas, você pode fazer processamento da informação quântica. Então, não tem uma... não é um aparato experimental especialmente montado para fazer esse tipo de experimento, nada disso. O paradigma do experimento de reação de ressonância magnética é esse que está aqui. Você tem um núcleo que inclui um espinho meio na presença de um campo magnético, e nessa situação você tem um campo magnético de zero, você tem dois estados bem definidos, né? O estado mais o meio, o estado menos o meio, que na linguagem da informação quântica ele chama de zero e um. Essa coisa aqui tem uma distância energia bem definida, e consequentemente eu posso converter isso em frequência, e se eu irradio um sistema assim com uma onda eletromagnética sintonizada naquela separação entre os dois níveis, o meu sistema absorve essa energia da onda eletromagnética e eu detecto isso. E essa detecção aparece como está mostrada aqui. Isso aqui é, de fato, um resultado do experimento absolutamente trivial, feito com brócolos, água, né? Água na máquina. Então assim é um sinal de absorção dos espinhos do hidrogênio na água no espinho de ressonância magnética. Numa situação um pouco mais interessante, e de fato é quase que a única interessante para nós, pelo menos, é uma situação em que eu tenho, ao invés de um único espinho do campo magnético, eu tenho dois espinhos no campo magnético, e eles têm um acoplamento entre si. Esse acoplamento eu chamo de acoplamento J. Então tem um acoplamento que é muito simples, isso aqui é a interação de cada um deles em separado com o campo magnético, e essa aqui é a interação entre eles. Eu tenho agora um sistema de quatro níveis de energia, e na medida que essa interação aqui é diferente de zero, eu tenho quatro transições possíveis. E aí, quando eu faço, quando eu boto um sistema desse, eu vou dar um exemplo paradigma dessa situação, quando eu faço um experimento de ressonância magnética num sistema assim, ao invés de uma linha só, eu meço quatro linhas. Duas das linhas são transições devido ao primeiro spin, e duas devido ao outro. e existe uma separação justamente por causa dessa interação entre eles. Tá bom? O observável, tem que a gente mede ressonância magnética. A ressonância magnética mede magnetização. Então, a magnetização, ela, não vem aqui o caso discutir os detalhes disso, mas a medida de magnetização detecta as componentes da magnetização que são transversais à direção do campo magnético B0 aplicado. Então, em geral, a gente considera o campo B0 na direção Z, e o experimento detecta as componentes da magnetização X e Y. Isso aqui é um exemplo de um sinal. Detectar, esse sinal é uma indução de uma corrente, né? Alguém falou, é ruim, nem ele gosta. É uma corrente do ruim, é uma corrente e uma bobina. Essa corrente, ela oscila rapidamente e decai. E ao fazer a transformada de fluir desse sinal que está aqui, você obtém o espectro das frequências que compõe esse sinal. Esse espectro é o espectro de ressonância magnética nuclear. As componentes de frequência estão emitidas aqui nas oscilações, e as larguras dessas linhas de absorção, as linhas não são deltas, elas têm uma certa largura, e estão ligadas a esse decaimento que está aqui. Então, quanto mais rápido for o decaimento, mais larga vão ser essas linhas aqui, tá bom? Tipicamente, num experimento real feito, por exemplo, com água, num equipamento como esse aqui no CBTF, que é um equipamento típico, né? Essa ressonância, ela ocorre em 500 MHz, e a largura de linha é 0,1 Hz. Então, é uma resolução muito grande, né? Uma parte do exame. Isso é uma característica importante para o tipo de aplicação que se faz em ressonância magnética, em particular. Mas quando você tem pegado a distância, elas são 200 Hz para 0,1 Hz? Não, as distâncias aqui, a distância entre elas é uma medida do J. Essa distância, ela é, tipicamente, 200 Hz. A distância. E a largura aqui, nesse caso, é de 1 Hz. Tá bom? Bom, o paradigma do processador quântico de ressonância magnética nuclear é essa molécula que está aqui. Essa aqui é a molécula do cloroforma. Essa molécula é muito interessante porque ela é usada também para fazer nossa perfumes. Todo mundo sabe disso. O cloroforma se usa para chear também, né? Então, o carnaval está chegando aí. É importante. Então, você pode, então, chear a cloroforma como pode fazer. Para você saber uma evolução quântica por ele. É um negócio maravilhoso, né? É? Tá gravando. Vai ser de fato, vai ser de fato. Tem certeza que vai ser de fato. Tá bom? Então, essa molécula... opa, desculpa. Essa molécula que está aqui, ela tem 10 átomos de cloro, que não vem ao caso aqui, já foi, mas os átomos de núcleo do átomo de cloro, não é perceptível no experimento de ressonância magnética nuclear. E eu tenho lá um carbono no centro e um hidrogênio. Então, esse carbono e esses dois aqui são os dois espinhos que estão acoplados através desse dentro daqui. Tá? E as quatro linhas que eu vejo aqui quando eu faço o experimento em cloroforma, são duas linhas devido à absorção do carbono, que ocorrem mais ou menos em torno de 125 MHz, para o equipamento que se tem aqui, que é o campo B0. Eu estou falando isso, estou insistindo, porque essas máquinas, elas caracterizam pelo campo B0. Então, o campo B0 é 12 tesla, e 12 tesla significa que o carbono 13, né? O espinho do carbono 13, no campo desse, te dá uma frequência de ressonância de 125 MHz. E o hidrogênio te dá uma frequência de 500 MHz. Então, esses dois dupletos aqui, eles estão muito separados, né? Isso aqui está centrado em 125, isso aqui está centrado em 500 MHz, tá bom? Bom, eu estou o tempo inteiro falando aqui sobre a aplicação dessas ondas eletromagnéticas que induzem a absorção ressonante de energia, mas eu não especifiquei até agora. Na técnica de ressonância magnética nuclear, essa onda não é aplicada de maneira contínua. Ela é chaveada. Você liga e desliga a onda. Ou seja, você aplica essa excitação sob a forma de pulsos, pulsos de radiofrequência, que estão representados aqui. O milagre da natureza é que esses pulsos de radiofrequência, eles induzem, eles produzem, né? Rotações de spin. E rotações de spin são transformações unitárias. E esse é o primeiro milagre. Eu vou mostrar no segundo já já. Porque qualquer transformação unitária pode ser mapeada numa rotação de spin. Então, se eu tenho uma ferramenta que consegue rodar a spin de uma maneira controlada, eu tenho uma ferramenta para implementar transformações unitárias. E isso é tudo o que eu quero para fazer com essa transformação quântica, tá bom? Num experimento típico, então, se pega uma substância qualquer e se aplica a sequência de pulsos de radiofrequência, essas frequências foram na faixa de radiofrequência. E isso introduz no seu sistema uma verdadeira coreografia de spins. Qualquer algoritmo quântico, qualquer protocolo quântico que você quiser, pode ser escrito como uma sequência de transformações unitárias. Não estou entrando aqui nas discussões sobre coerência, acho que nem vou entrar. e transformações unitárias eu posso mapear com rotações spin. Então, eu tenho uma ferramenta muito poderosa para trabalhar. Mas, eu estou falando de uma molécula de cloroforma, mas eu não tenho uma molécula de cloroforma. Eu tenho um vidrinho, como esse que está aqui. Isso aqui acho que é a mão de alguma aluna do Alexandre que está aqui dentro dessa sala, mas eu não consigo reconhecer. Mas, tem um líquido aqui dentro. Então, o líquido, como vocês sabem, é um sistema macroscópico. Então, eu tenho um sistema, eu quero fazer processamento da informação corrente agora, e um líquido à temperatura ambiente. Ainda tem esse detalhe, à temperatura ambiente. Isso aqui é uma fotografia do equipamento, essa amostra é colocada por cima do equipamento, e ela vem até aqui ao fundo de maneira controlada, e a energia onde está o líquido, ela se assenta exatamente no centro do solenoide, o supercondutor, que gera o campo B0. Esse negócio todo aqui é uma garrafa térmica. Isso aí é só para segurar a temperatura do supercondutor. e as pernas só para ele não sair correndo. Bom, nessa situação, eu não tenho uma única molécula, naturalmente eu estou manipulando. Quando eu irradio o meu sistema com onda eletromagnética, no líquido, eu não tenho como irradiar uma molécula só, vou irradiar todas elas. Então, como é que eu vou fazer processamento de informação corrente para um troço que é completamente sem coerência de fase, sem nada? Esse é que é o grande mistério. E aí agora começa o segundo milagre, e como vocês sabem, milagre a gente tem que acreditar. Então, eu vou pedir para vocês acreditarem um pouco. Mas quem tiver qualquer dúvida sobre esse problema, a pergunta está achando. Bom, nessa situação de um líquido a temperatura ambiente, e estando essas moléculas diluídas o suficiente, isso é uma coisa importante, de forma que não há interação de espins de moléculas diferentes, isso é uma coisa importante, então eu tenho que pegar lá o meu líquido de clorofórmio e eu não posso fazer aquilo de maneira concentrada. Porque se eu pego clorofórmio puro, eu vou ter as interações entre espins de moléculas separadas. E aí meu Hamiltoniano não vai ser mais aquele Hamiltoniano de dois espins só, vai ser o Hamiltoniano de muitos espins interagindo. Então eu tenho que pegar esse clorofórmio e diluir ele em alguma coisa, isso é feito. Geralmente é acetona ou água, alguma coisa assim, e você tem uma situação em que dentro do líquido você tem as moléculas, você pode considerar as moléculas separadas e sem interação, de maneira que aquele Hamiltoniano vale. A única coisa que você tem agora é uma redundância imensa. Você não tem 10 a 23 processadores quânticos, você tem 10 a 23 processadores quânticos de 2 Tbits apenas. Tá certo? Cada molécula dessa é considerada como uma comunidade separada e elas estão presentes ali apenas para reforçar o sinal. Isso é uma coisa também que vale a pena mencionar, para dar uma ideia de vocês sobre os parâmetros experimentais. Atualmente, com essas máquinas hipermodernas de ressonância magnética que eles vendem, a sensibilidade é da ordem de 10 a 16. Você precisa de pelo menos 10 a 16 spins para detectar o sinal. Então vale a pena mencionar que tem alguns experimentos muito especiais, acho que o Cássio encontrou recentemente, alguém encontrou para nós alguma coisa muito recente sobre isso, de experimentos que misturam técnicas de detecção usando interferometria laser, que conseguem detectar o sinal de um único spin. é absolutamente extraordinário, porque isso é um avanço em 16 ordens de magnitude na sensibilidade desses experimentos. Então nos próximos anos aí talvez coisas muito interessantes vão estar acontecendo. Mas não é o nosso caso, a gente tem um líquido, e nessa situação que eu mencionei de demunição, etc., eu começo com uma matriz de densidade de equilíbrio, a temperatura da temperatura da sala, essa temperatura que está aqui, e a temperatura, na temperatura ambiente, ela, o KVT, é muito maior do que a energia magnética do meu sistema, o Mi, 2π vezes H. É tipicamente 6 horas de magnitude maior. Então eu não posso expandir esse troço do jeito que está aqui. E agora eu começo uma parte que vocês vão ter que acreditar. É sobre essa matriz de densidade aqui que começam os nossos experimentos. Quando eu aplico a radiofrequência sobre a fórmula de pulso, vários pulsos de radiofrequência no meu sistema, é essa matriz de densidade aqui que será transformada segundo as prescrições lá da mecânica quântica. Tá bom? Como é que eu posso, novamente, pegar uma matriz desse jeito que está aí e transformar isso em alguma coisa que seja útil para o processamento da informação quântica? Eu posso fazer isso, e aqui a parte da crença, né? Porque o Alexandre depois vai estar super feliz em explicar para vocês. Eu posso fazer uma série de transformações unitárias, ou seja, eu posso aplicar uma sequência de pulsos de radiofrequência e transformar essa matriz de densidade aqui, e depois fazer uma média com os resultados do que eu obtenho com essas sequências de pulsos, de tal maneira que, ao final, eu transformo isso que está aqui, nisso que está aqui. E esse aqui é o segundo milagre. É o milagre mais importante. Esse milagre foi descoberto em 1997, independentemente, por dois grupos. O grupo do Schoen, Isaac Schoen, e o David Corey. Foram os dois publicados independentemente. Só que o artigo do Schoen saiu no PRL e o outro não. Então, o pessoal conhece mais o Schoen, né? Foi isso, né? Sainz. Sainz, é, Sainz. Sainz, o outro... É o que o cara ficou com medo lá, né? Então, depois o outro já fez isso. Bom, então, essa divisão aqui é um verdadeiro milagre, porque agora eu tenho uma matriz, né? Que eu chamo de PP, que significa pseudo-puro, que ela tem esse formato que está aqui, tem uma parte aqui que é proporcional à identidade, e uma parte aqui que é proporcional a um estado pós-puro. E esse Epson que aparece aqui na frente, ele é basicamente a razão entre a energia magnética e a energia térmica, que é uma quantidade de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, é muito pequeno. Eu tenho aqui alguma coisa muito pequenininha com um background enorme de spins. Mas por que isso não é problema? Essa situação, ela é pictoricamente, a gente pode ver dessa forma que está aqui, né? Eu tenho um sistema que eu tenho um milhão de spins no estado de mistura estatística máxima para um único spin que está desalinhado com aquilo que está ali. Mas como eu mostrei para vocês, o que a gente mede é a magnetização. E a magnetização, eu calculo com esse traço que está aqui, ó. Eu mostrei para vocês que o nosso observado de RMM é a componente transversal da magnetização. E eu calculo isso dessa forma que está aqui. E como os operadores de spin têm o traço zero, quando eu faço esse traço, esse termo aqui dá zero. Então, esse termo daqui, ele é muito maior do que o segundo, mas ele não dá sinal. Eu não detecto sinal, ele é invisível. Ele é completamente invisível para a RMM. Eu só detecto o sinal que vem da segunda parte. Olha, se eu tenho então uma matriz densidade que essa segunda parte que está aqui é um estado puro, eu ao medir a magnetização, eu estou medindo o sinal de RMM proveniente de um único estado quântico puro. Esse aqui é um milagre. Tá bom? Agora, por que que não é um milagre completo, né? Um milagre completo por causa desse primeiro termo que está aqui. Porque, se você quiser, a matriz densidade do sistema não é essazinha que está aqui, que a gente costuma achar mais de matriz densidade desvia, é matriz toda. Então, logo que esse troço foi descoberto, o pessoal ficou muito entusiasmado com a possibilidade de RMM virar uma técnica muito professora para o processamento da informação quântica. E aí vem uns artigos, que é muito interessante, que catalisaram a discussão enorme na literatura, provando, por exemplo, que um estado desse não pode apresentar emaranhamento para qualquer épsilon menor que um terço. um sistema de dois tepins, né? Com o maior cloroform. Olha, esse troço aqui é 10.5. Então, tem um teorema que mostra que essa matriz que está aqui, ela não pode exibir emaranhamento, agora, eu não sei o que isso significa, né? fazer emaranhamento real, não sei o que quer dizer isso, mas é isso. No entanto, a gente detecta apenas essa parte que está aqui. E o que eu vou mostrar para vocês é que, independentemente do fato de ser emaranhamento real ou não, o fato é que com essa matriz densidade, repara o seguinte, agora eu tenho uma matriz densidade que representa um estado efetivamente puro e também eu tenho as ferramentas que produzem transformações unitárias sobre esse estado que está aqui de primeira arbitragem. Então, tem todas as ferramentas, eu posso fazer com essa matriz formação do jeito que eu quiser. Só não posso ir muito além, porque, por outras razões, uma delas é o fato de que se aumentar demais o número de tepins, primeiro, a criação desses estados começa a ficar muito complicado, segundo, os espécies de RMN ficam muito complicados, terceiro, a descoerência fica muito grande, etc, etc, etc. Mas, num sistema de apenas dois tepins, e uma grande, a gente já está vivendo com dois tepins há quase dez anos, então só pode ser bom, né? Você pode fazer muita coisa, né? Isso que significa médias? É? Médias. Tem vários tipos diferentes, mas, no nosso caso, a gente faz uma coisa que é chamada média espacial, clica em um gradiente de campo magnético. Alexandre pode explicar para você. Mas você está do lado do Alexandre, você nunca perguntou isso para ele ou não? É um pouco técnico isso, mas você acaba, você não faz determinado tipo de experimento, você não faz de uma vez só. Você tem que repetir e ir fazendo essas médias temporalmente, você tem que ir sumando os resultados até chegar naquele resultado final. Tá? Tem técnicas diferentes. Entendeu? O Watson depende do número de químites que você... Depende, depende. É 2 elevado a ele aqui. Esse 4 aqui é 2 elevado a ele, tá bom? Depende do número de químites. É, mas essa aproximação... É? 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 É uma aproximação. Você não chega daqui pra cá, só faz informação e fica assim. Como bom é essa aproximação? Como é que ela vale? Como é que ela vale no caso de vocês? Como bom é isso? Não, isso não é, isso não é, não é exatamente uma aproximação no sentido matemático, né? É uma... Você começa com essa matriz, você faz uma série de transformações, né? Vamos dizer assim, guarda os resultados. Depois você soma todos eles, aí o resultado final, ele se comporta como essa, o resultado de se como o sistema estivesse nesse estado que tá aqui. Tá? É uma coisa corrente. Tá? Mas esse é o coração do nosso problema. Esse é o coração do nosso problema. Bom, então eu tenho dois exemplos aí que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é esse da... é o análogo da RMN para um experimento de violação de desigualdade de belo. Os dois felizes. Aquela mais simplesinha, né? E o Cássio tava aqui comigo numa conferência, que tava sentado com um alô nas pés. Ele é uma figuraça, né? E a gente mostrou pra ele, a gente mostrou pra ele esse resultado aqui, e ele ficou muito feliz, né? Mas ele nunca sentou. Então, a gente... A gente não tá mandando ele ficar feliz. Mas, é, meus parabéns e tudo. Bom, o... O experimento é o seguinte, né? O... É por causa disso. É porque ele perguntava pra gente. O... Então, essas... Eu, pra fazer esse experimento de... De violação, ou imitar, vamos dizer assim, ou simular esse experimento de violação de desigualdade de belo, eu preciso fazer aí a rotação e os spins, né? Que é o equivalente a você escolher lá as direções do planejamento, etc. E essas rotações, elas são feitas através das transformações unitárias que, no caso... No caso do sistema assim que eu estou comendo, elas são bastante simples, né? É... São rotações... Isso aqui representa uma rotação de teta, né? De menos tempo, na... Um pulso de radiofrequência aplicado na direção Y. E esse aqui é na direção Z. A gente não aplica... A gente deixa o sistema... Tem dois tipos de... De rotação em torno do Z. Lembra que o Z tá na direção... É a direção do canto B0. Os pulsos de radiofrequência, eles são sempre aplicados na direção pré-direção. X e Y. Mas eu posso fazer rotações na direção Z deixando o sistema evoluir livremente. Então, se eu deixar o sistema evoluir livremente, a gente faz uma rotação na direção Z. Mas se eu quiser realmente fazer a rotação em torno de Z, eu posso fazer também. Posso compor X e Y pra chegar na rotação em torno de Z. Mas ele sempre tá fazendo rotação em Z, então? É, ele tá sempre fazendo rotação em Z. O problema é só as escalas, né? É, isso, isso, isso. Mas é... A gente... Essa área, ela se beneficia muito de todos esses 60 anos de desenvolvimento da RMN. O pessoal... Eu me lembro que quando eu apresentei isso pra nós há 12 anos atrás, lá na Instituto de Física de São Carlos, tava lá assistindo o Horácio Paneputti. O Horácio Paneputti foi o pioneiro da RMN no Brasil, no Argentino, que foi pra São Carlos, passou pelo CDPF, foi lá pra São Carlos e construiu toda a tradição deles lá em Reservação Magnética. E depois do seminário, ele falou assim, pô, eu assistindo o seminário, eu tenho a impressão que eu já vi tudo isso que você tá falando, só que falado com outra linguagem, né? E é meio isso, né? O pessoal de RMN Hard, eles têm muitas técnicas interessantes pra fazer manipulação de spins. Então, é lógico, né? A informação quântica se beneficio muito desse troço. Então, através dessas rotações, eu posso projetar um spin inicialmente na direção Z, em qualquer direção que eu queira. Qual é meu protocolo? Meu protocolo é começar com o estado 0,0. Esse estado 0,0 aqui é um estado daquele em que você tem todos os níveis igualmente ocupados e lá no estado fundamental você tem dois spins apontando na mesma direção, né? Então, você inicia com esse estado que tá aqui. Não, Paulo, desculpa. Como é que você faz isso? Através daquele milagre anterior. Não, no 0,0, como é que você faz isso? Não entendi. Como é que você faz isso? Desse jeito aqui, ó. Você quer ir desse jeito aqui. Eu expliquei qual é o jeito. Mas é... No 0,0 eu começo lá com o meu banho, com a minha molécula de líquido de cloroflora e faço essa macumba que tá aqui, que chegue numa situação que tem os spins só que 2,0,0. Eu produzo... Lembra que aquele estado que tá ali, eu tenho que fazer médias pra chegar nele. Eu não consigo sair, até porque tem alguns valores diferentes, né? Eu não consigo sair do estado térmico e chegar nesses estados que precisam do curso sem fazer algum tipo de operação não unitária. Eu tenho que fazer. É um gradiente de campo que a gente aplica. Tá bom? Depois... Eu só tenho uma pergunta aqui de... Esse M aqui, ele é um... É uma magnetização. Ah, ele é um certo... É um certo... É um certo... É uma magnetização. Eu só não entendi o seguinte, porque ele tem proporcional, então... É, não, é porque tem os fatores na frente, só por isso. Certo. Aqui os fatores tem o... Sigma X mais I, Sigma I, o somente, ele é o comparador de mais 20 anos, né? É, não, mas o... Isso aqui... Isso aqui é mais um vício de linguagem dessa área, né? Você detecta... O que você tem fisicamente são bobinas de detecção, tá? Você... Você quando gira a magnetização... É... Como você tem um campo magnético aplicado... Imagina que ela começa na direção Z, em equilíbrio. Você gira pra direção X e desliga o campo de radiofrequência. A magnetização começa a sofrer um torque por causa do campo B. E ela começa a girar. Quando ela gira, ela induz uma força eletromotriz num somenóide que a gente detecta. E isso tem componente X e Y. É que nem eletrônica. E eletrônica é exatamente eletrônica. Eletrônica, o pessoal usa corrente complexa de X e Y, é a mesma coisa. Não é que a corrente não é um observável. É uma... A descrição do problema é que é conveniente que seja feito dessa forma. Eu poderia ter colocado só a sigma X ou só a sigma Y aqui. Isso simplesmente quer dizer que você detecta a componente da magnetização ou numa direção ou em outra. Só isso. Aqui na literatura se chama de detecção em quadratura. Tá bom? É... Bom... Tudo bem não, né, Rui? Tudo bem exagero, né? Mas é... Acredita... É um ato de fé aqui. Eu acreditei nas coisas que você falou também. É? Opa! Ficou um ciúme. Bom... Então, acreditem. Eu consigo criar esse estado que tá aqui. E aí eu faço uma série de transformar, aplico uma série de pulsos sobre esse estado, e faço transformação unidares, e levo esse estado para o estado que eu quero testar a exponerações. Tá bom? Se você aceita que eu posso fazer isso aqui, daqui pra cá é mole, né? Porque agora eu aplico as rotações aqui, elas vão atualizar esse estado e eu levo pra cá. Então, no caso de produzir estados emaranhados, é simplesmente uma sequência de pulsos, né? Que equivale a uma operação de radamar, pra quem é da área de formação quântica, né? E uma outra que equivale a uma operação cenote, e você tem um estado emaranhado. É... Depois, nesse estado que tá aqui, eu faço essas rotações aqui no spin, pra poder levar isso pras as dimensões que eu quero, né? Essas rotações aqui, elas são feitas... Lembra que o... Nesse caso aí, né? Eu tenho uma... Quando eu falo rotações nos dois spins, eu tô querendo dizer que eu tô aplicando pulsos, sequências de pulsos de rádio frequência, uma sequência na faixa de 125 MHz, e a outra sequência na faixa de 500 MHz, né? Então, tem que chave em ar entre essas duas frequências, porque o carbono tá em 125 e o hidrogênio tá lá em 500, tá? Isso é o que é representado aqui por esses uns. Bom, e aí eu faço minha medida. E a minha medida é o Rho, né? Com os spins. E o... Usando aqui umas propriedades de... Do traço, né? De SIGP do traço, que é traço de ABC com traço de CBA, etc, etc, etc. Eu escrevo isso dessa forma. Dessa forma que tá aqui aparece a transformação. O sinal que eu detecto, né? É a minha matriz, é dada pela matriz densidade. Eu tô querendo medir as correlações transformadas pelo SIGMAZ. Isso aqui é o que eu meço diretamente. Então, na prática, quando eu faço essas operações aqui e faço a medida, o que eu tô querendo medir são as amplitudes do espectro. Justamente o espectro. Eu pego lá o meu espectro de RMM, aquelas quatro linhas que eu mostrei. Em vez de quatro, às vezes aparece duas, às vezes aparece uma, às vezes eu vou estar de cabeça pra baixo, etc. E é aquilo ali que é o resultado dessa medida que tá aqui. O que você faz, desculpa, você vai ter essa operação? Sim, sim, sim. Não, pode fazer. Você faz uma operação num único, num específico, porque isso é criativo do J, né? É, mas tá bom. Primeiro, o primeiro tempo, o tempo, né? Os pulsos de rádio de frequência são de microsecundos, né? Enquanto que a interação característica é na faixa de... São três anos de magnitude com a SEMA. Durante a operação, você pode desprezar. Ainda assim, quando isso não pode ser feito, quando você tem sequências de pulsos muito longas, você pode aplicar protocolos de correção. Você pode inverter o sentido de evolução pra levar pro estado inicial de novo. Então, é cheio de manobrar esse troço, tá bom? O Lucas tá quase aprendendo o J, né gente? Porque hoje ele falou sobre experimento, né? Ele não falou sobre teoria. O Lucas ali. Bom, mas tem um problema aqui, né? E é justamente esse passo que tá aqui, que é quando você faz essas rotações, eu tô interessado nos elementos da diagonal principal da minha matriz densidade transformada. Esses elementos, eles são dados... Quer dizer, eu posso pegar... Eles são dados diretamente pelas amplitudes das linhas do espectro. Eu vou lá e coleto aquelas aptitudes. Só que quando eu faço essas operações aqui, eu crio também elementos não diagonais. Eu crio coerências no meu sistema. E eu quero me livrar dessas coerências. Eu quero acabar o meu experimento com a matriz diagonal. E aí é que vem essa... Essa... Essa mágica da... É... Tá... Então tá aqui. A maneira de você... A maneira de você imitar... Essa é a maneira que a... Que a... Que a... Imita... O... O mais próximo possível de uma medida projetiva, É aplicar justamente esses gradientes. Porque o efeito do gradiente... De pulso... É um gradiente de campo magnético que você aplica na direção Z. O efeito desse troço sobre a matriz densidade, É apagar os elementos fora da diagonal. Então isso é como se fosse uma medida. Uma medida faz isso. Ela diagonaliza a matriz densidade. Então esse gradiente, ele é essencial. Ele é... Ele é... Essencial para o nosso... Para a operação do nosso... Sistema. E ainda bem... Ele é essencial... Para todas as outras técnicas de RMB que existem. Portanto as máquinas já vêm com erro. Senão a gente ia ter que... Senão a gente ia ter que inventar um jeito de fazer isso. Então é... É... É só... Adicionar um comando que o sistema aplique esse gradiente durante o tempo que você quiser. Bom, então com isso a... Esse aqui é um protocolo geral que está escrito lá naquele artigo, né? É... Para... Testes de violação de desigualdade dela. No sistema... É... Na verdade esse protocolo aqui é mais geral do que isso até, né? Você começa com a densidade de... De equilíbrio dentro do sistema de RMB quebit. No nosso caso a gente só tem dois aqui. Uma linha, um hidrogênio e outra linha, um carbono. É... Você aplica uma sequência de operações para criar aquele estado inicial pseudo-puro. Depois você realiza rotações locais em cada um dos kebits. Depois você aplica esse gradiente de campo para eliminar os elementos que estão fora da diagonal principal. E finalmente você faz as medidas. Aí você pega os seus números e monta lá a sua... A sua desigualdade. Então está aqui o primeiro resultado. Foi o resultado que a gente mostrou para o Horace Pé. Que ele adorou, Deus parabéns. Depois virou Horace Pé em quatro. O... Vocês estão vendo aqui... É o VB ali que é o resultado? É um dos dois, né? O... A linha preta que está aqui... Então isso aqui é aquela desigualdade que foi falada hoje, né? E aqui estão os limites clássicos, né? Mais ou menos dois. E a linha preta é a... É a previsão quântica. Não é um feed. É um cálculo... É um coceiro aquilo ali. É um coceiro mesmo cedo, né? Que legal fazer essa conta. É a previsão quântica. O azul e o vermelho, agora eu não sei mais como as duas, são os resultados do Horace Pé. Aquele lá de 82. Que depois eu fiquei sabendo que nunca foi complicado. É isso. Isso aí foi... Tá num outro lugar, no site. Mas no artigo mesmo. Ele coloca o valor... Tá só na tese. Tá na tese, é. É isso. Alguém pegou isso na tese, né? Você pegou na tese. Então, essa curva tá aí. Tá na tese e tá no nosso trabalho. Então, vocês estão vendo a coisa aqui de primeira mão. O... É o quadradinho, o quadradinho azul. E o vermelhinho aqui, são os resultados de RMN. Então, você vê que é muito boa, né? É perfeita a concordância. Qual a terra que eu tô jogando no olho de vocês aí? É justamente aquele Epson. Aquele Epson é muito pequeno. Então, é tudo... Tudo que é feito em RMN, é normalizado por aquele Epson. Você tem que dividir por aquele Epson. Você tem que se livrar daquilo. Se eu não dividisse por aquele Epson, eu teria esses dados aqui iguaizinhos, só que aqui no meio. O I é tema... É por isso que essa coisa de violou de verdade a desigualdade. Tá bom? Então... Mas aquele Epson, ele não depende de nada. Ele é uma razão apenas da parte magnética para uma parte térmica. Então, é um fator que não muda durante o experimento. Então, você disse que você não via a parte... Não, mas o Epson tá nos dois lados. A parte pura é multiplicada por Epson. Mas você não vê o outro? Não, o outro você não vê. Não, o outro você não vê. Tá bom aí. Então, quando eu divido por Epson, eu expondo a escala. E aí, quando eu faço isso, eu caio exatamente em cima. Então, é por essa razão que a gente, na literatura, pra poder entrar num acordo com os referidos, que isso é sempre um problema desgraçado, a gente passou a se referir a esse tipo de experimento, como simulações de processamento da informação cônica com a RBM. Porque, de certa forma, a gente tá fazendo uma simulação no sentido de que o... Eu tenho que fazer essa normalização lá pelo Epson. Mas, feito isso, aceito isso, tudo que se faz, em geral, o resultado está perfeitamente de acordo com o que é tão previsto pela teoria. E, mais interessante, o que vocês estão vendo aqui, é uma coisa que a gente, há uns anos atrás, antes dessa coisa de informação cônica aparecer, é impossível. Eu tô fazendo uma comparação dos experimentos de ressonância anagnética nuclear com a... ... 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 tem isso por encima. Então, a informação... ... comenta... ... ela criou uma linguagem comum, que a gente pode conversar, inclusive nem testar a ideia do outro. Ele é que é isso, né? Faz 10 minutos? Não dá muito tempo. É o... É? Sério. Eu já dei 10 minutos pra ver pra alguém aqui. Se você quer, ao invés de criar um estado... Um estado emaranhado, né, criar um estado separado, ele não viola, tá vendo? Então, esse aqui é o Hadamard, né? Esse aqui é o Hadamard, você começa lá com o Hadamard dos dois qubits, e o Hadamard é um estado separável, né? Então, ele não viola usando o mesmo protocolo, fazendo exatamente o mesmo tratamento de dados, etc, etc. Ele não passa aqui dos limites impostos pela desigualdade. Tem, todos eles são assim. Todos eles são assim, eu tenho que dividir o meu resultado pelo EPS. Tá bom? E se eu uso outros estados em mais reais, aqui são outros estados da base de Bela, né? Ele sempre viola com a mesma intensidade. Então, é um brinqueado bacana para se testar essas coisas, né? De formação quântica. Bom, então, esse foi o primeiro exemplo de teste de violação de desigualdade de Bela, num sistema macroscópico. O segundo é uma coisa menos... A gente fez durante o tempo, agora, até com falta de tempo, com falta de voluntários, a gente não tem explorado mais muito essa linha, mas foi uma coisa muito interessante... Esse aqui é um trabalho de 2009. É uma coisa muito interessante que foi, a partir de uns trabalhos que o Vedral publicou, se desenvolveu essa noção de que estados amareados poderiam existir em sistemas macroscópicos e equilíbrio. Então, eu acho que o próprio Vedral, o trabalho dele, ele cita a possibilidade de isso acontecer em sistemas magnéticos. Então, você pega material magnético qualquer e equilibra a temperatura ambiente, e aí, se você faz um teste para saber se o sistema exibe o amareamento, teste, você tem que aceitar o teste, a gente não vai discutir aqui o teste, mas, sim, a resposta pode ser sim. Você pode ter um sistema macroscópico em equilíbrio e equilíbrio térmico, e, portanto, deveria ser clássico, mas não é. Se você quer questionar para que serve isso, ou se isso é verdadeiro ou não, etc., você tem que questionar as regras, você tem que questionar todos os trabalhos que levaram a essa noção. Então, é uma coisa bastante interessante. E o sistema agora é uma coisa que parece um polímero, que na literatura tem um apelido de magnetos moleculares. São cadeias, nesse tipo que está aqui, e que, em geral, eles têm os nomes pavorosos e umas fórmulas mais horríveis à vida. Essa aqui é a fórmula química desse troço. Mas ele é simples de entender. Ele é formado por dois grupos, duas moléculas, nas galinhas, dois grupos atômicos ligados, isso que está aqui e isso que está aqui. E aqui nessa estrutura, o azulzinho é o cobre, e o cobre tem um momento magnético. Agora estou falando de momento magnético atômico. Esquece o núcleo, o núcleo aqui não vai entrar. Então, o resto é só para dar para nós aqui, é só para dar a estrutura da molécula. O que interessa para nós aqui é só a parte magnética. Então, aqui tem dois copres que estão interagindo entre si, através de uma interação de troca. Pode ser tipo Isen, em alguns casos pode ser, inclusive, tipo Eisenberg. Aqui, no nosso caso, a gente trata com Isen. E aqui, uma outra estrutura, que tem um único cobre. Esse cobre que está aqui, ele está isolado, ele também tem momento magnético. E essa coisa, ela se liga, dessa forma que está aqui, o monômero, como a gente chama, se liga ao dímero, depois outro monômero, depois outro dímero. O ponto é, a interação de troca entre o monômero. E os dímeros é muito, muito pequeno. Muito pequeno. Ao passo que a interação dentro, entre os átomos do dímero aqui, ela é muito mais intensa. Essa é ordem de magnitude maior. De forma que a gente pode tratar esse problema de um jeito similar ao que a gente tratou no líquido anteriormente. Curiosamente, a gente pode tratar isso aqui como um conjunto de dímeros que interagem fortemente entre si e que estão isolados um do outro. Porque esse dímero que está aqui, ele não vê esse dímero que está aqui. E ele interage muito fracamente com o monômero. Então, é como se esses grupos aqui estivessem isolados. A interação de dímeros não tem? Não, não tem. Você considera apenas a interação dentro dos dois átomos de cobre ali dentro. E tudo que vem depois disso aí é mais ou menos trivial, porque se essa interação, isso aqui é interação, estou falando de interação de troca, se essa interação, ela for noite e ferro, o estado fundamental desses dois espins aqui não se engranda o ponto de amaranhado. Então, se você tem o sistema macroscópico, a temperatura ambiente, o estado fundamental é o estado de amaranhado, esse será o estado mais popular, e aí você aplica os critérios para qualificar, vamos dizer assim, emaranhamento, mas a gente pode ter um sistema de amaranhado. Então, é um exemplo de sistema macroscópico de amaranhado. O estado fundamental de amaranhado aí, você pode levantar a temperatura... Pode, pode, você faz isso. Isso, isso, isso. Inclusive, você faz isso. Essa temperatura, essa temperatura, ela é determinada diretamente por essa interação aqui. E a gente fez isso, o trabalho tem isso. O trabalho tem isso. O... Assim, se você me perguntar, ah, bom, sou ótimo, eu não sei responder, eu não sei para que é, é um mero exercício intelectual, a gente pega esse sistema, existe um recentuário na literatura para caracterizar o amaranhamento, a gente pega o sistema, faz as medidas e fala, ah, realmente tem que criar amaranhamento no sistema, e mais... Mas é temperatura por isso, a gente não fala, lógico, lógico. Não, já temperatura ambiente. Temperatura ambiente, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Dito dízimo. Esse aqui é muito acima da temperatura ambiente. Eu vou mostrar até onde vai. Tem uma aula, tem uma curva, sem ser de estar. Nessem, sem ser de estar. Bom, o... O observável aqui é a sensibilidade. A sensibilidade é uma grandeza que se mede em laborações de magnetometria, desde a época de Adão. É uma coisa que o pessoal é muito dominado, essa técnica, tem várias maneiras. A definição da sensibilidade maquinética é a variação da magnetização com o campo externo. Tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, você coloca uma amostra no campo magnético, ela se polariza, aparece uma magnetização e você remove a amostra daqui de dentro muito rápido também. Você tira ela de lá. Quando você tira ela de lá, a magnetização induz uma força elétrica que eu fiz novamente, não tem pra onde correr, acaba sempre numa tensão numa corrente. É... Mimbo? Acaba sempre no mimbo. E aí, essa corrente, ela é detectada e aí, o tratamento, você retira dessa corrente a informação sobre a sensibilidade magnética. qual a conexão que esse troço tem com correlações? É isso aqui, o lado de cá é o que a gente mede lá no laboratório, o lado de cá é o que saiu da cabeça da gente, da gente não, de outros caras. A susceptibilidade, ela pode ser escrita dessa forma que está aqui. Então, ela tem uma parte aqui que é essencialmente o quadrado da magnetização do sistema e tem uma outra coisa aqui que é uma função de correlação, sacando, correlação entre spins. Então, essa parte de cá é que permite que medidas de susceptibilidade possam ser associadas a medidas de correlação. É isso que está aqui. Isso é uma coisa feliz da teoria de magnetismo. Se essa expressão genérica que é aplicada no caso do Dímero, a gente chega a uma expressão analítica para a susceptibilidade magnética. Como é que a gente detecta esse troço tem emaranhamento, etc. Tem que dar um passo adiante. Isso aqui é apenas um teste, um azulzinho, uma medida de susceptibilidade naquele troço grandão lá. Em função da temperatura e a curva vermelha é essa função que está aqui. Então, só para testar para ver se o modelo está direitinho. Então, o ajuste é muito bom. O primeiro trabalho que saiu sobre esse troço foi o trabalho do Bússio. O Bússio estava aqui no trabalho. O Bússio com a Tatiana medido pelo Luiz Rivelder. Só que eles fizeram isso numa bangamita, que é uma coisa lá que o Luiz pariu. E tinha também, apareceu aí, a gente pegou a ideia e aí fizemos no bairro, no bairro de moleculares e deu esses resultados aí. O que foi inventado, vamos dizer assim, para se testar emaranhamento desses sistemas, é essa coisa que passou a se chamar de testemunha de emaranhamento. Ao invés de testemunha de Jeová, é testemunha de emaranhamento. Testemunha de emaranhamento é uma grandeza terna dinâmica que te diz se o sistema está emaranhado ou não. em geral, quando a testemunha é negativa é porque existe emaranhamento. Se a testemunha é positiva é porque não tem mais emaranhamento. Não, se pode não ter, exatamente, quando a testemunha é negativa, estava alerta ali, estava se esperando, e sabia que ia falar errado. Se a testemunha é positiva, isso quer dizer apenas que ela não detectou o impossível emaranhamento. Aí você pode arrumar o outro e a testemunha. Se faz isso, muito em um tipo Petrobras, por exemplo, porque a testemunha não funciona, bota a ordem, não tem problema. E a testemunha de emaranhamento é uma função da suscetibilidade. Então, eu não vou reproduzir aqui, mas se você mede a suscetibilidade, você constrói a testemunha de emaranhamento. Então, isso aqui faz que uma vez você definiu isso, o resto é absolutamente uma trivialidade, porque essa figura que está aqui, ela é essa figura que está aqui colocada de um jeito meio fashion, básico, isso aqui é testemunha de emaranhamento. Então, você vê os dados experimentais, eles foram medidos, o que? Isso aqui é nitrogênio? Temperatura muito baixa, até temperatura ambiente, 300 K. E a curva vermelha é essa testemunha de emaranhamento. Então, você vê que ela deixaria, por essa testemunha, o Estado deixaria de ser emaranhado apenas em torno de 500 para 150 K ou 600 K, uma coisa assim. Queimaria, queimaria, estraga, pega fogo no CBPF antes e o troço está emaranhando. Pega fogo e continua emaranhado. é uma coisa muito interessante poder associar isso com a medida macroscópica observável tão correnteira como a sensibilidade magnética. O Alexandre é muito inteligente, graças a Deus, então ele foi adiante. Então, ele calculou também a concorrência. A concorrência é uma grandeza que foi definida lá dentro do contexto do processamento da informação quântica e isso sim é um quantificador de emaranhamento. a concorrência é uma coisa que, para o caso de dois Tbits ela é mais fácil. Não sei nem se para três existe alguma solução fechada, mas a gente só tem dois spins então é fácil de fazer. E o que foi feito é pegar aquela fórmula geral da concorrência que envolve a matriz densidade. Aqui eu não tenho tomografia, eu não consigo medir a matriz densidade do sistema, mas eu sei qual é, eu calculo. E se eu uso a matriz densidade e calculo a magnetização, eu posso calcular a assentibilidade. Então eu posso ligar a concorrência à sustentibilidade magnética. Então isso é uma coisa muito interessante também. O resultado é esse que está aqui. A concorrência é o máximo entre zero e essa coisa que está aqui e aqui dentro eu tenho a assentibilidade magnética. E está aqui o resultado. Essas coisas são todas as mesmas, tudo colocado de um jeito diferente, mas é tudo derivado lá. no fundo, no fundo é a suscetibilidade magnética que você tem. Então se observar para ter. O resto é só manipulação de dados. Então novamente a gente vê que a concorrência está longe de zero. Aqui ainda sabe, aqui vai até 600, a outra vai até 500. pessoas. Não está testemunhando o que está vendo parte de uma hora mesmo. É isso. Não falei que nessa pergunta aí. Bom, e aí, finalmente, se pode associar, esse operador de BEL, é a mesma coisa, operador de BEL são médias sobre direções de SPINS e essas médias também elas podem ser associadas à assentibilidade. Aí agora tem uma coisa importante aqui que antes não me pergunte. É o seguinte, quando você faz um experimento de teste de violação de desigualdade, você tem que medir em direções diferentes. Nesse experimento, isso que é valeria é você mudar a direção do campo magnético, que a gente não faz. Nosso campo está sempre na direção Z. No entanto, para esses materiais você pode associar a assentibilidade, aí você me conhece se eu estiver errado, é a assentibilidade nas direções X, Y ou qualquer outra direção com a assentibilidade na direção Z. porque é por causa das propriedades de isotropia, vamos dizer assim, do material. Alguns materiais, se tiver isotropia, interações de campo cristalina, etc., não se consegue fazer isso. Mas esses materiais são muito bem comportados, então, a assentibilidade na direção X, Y, elas estão correlacionadas. Então, usando isso, se consegue deduzir, colocar lá dentro do operador de Bell, os mesmos ingredientes e fazer a associação com a assentibilidade magnética no sistema. E o resultado é esse que está aqui. Novamente, a curva é muito parecida, então, você vê que aqui vai até 300, cada hora vai ter temperatura diferente. Até 300 K, você tem violação da rede de embalagem de Bell. Tá bom? Bom, então, são esses dois resultados, a gente fez muita coisa nessa... Mesmo com magnetos moleculares, esse tipo de coisa, mas com a parte de RMN, a gente está aprendendo muita coisa com esse pessoal que chega aqui cheio das ideias. Faz isso, vamos fazer isso, fazer aquilo, a gente acaba aprendendo muita coisa. Porque são ferramentas muito poderosas para se testar essas ideias. ainda que você possa... Eu, pessoalmente, já desisti de computador quântico. Computador quântico é coisa para de Wave, né? Mas eu acho que o grande sucesso dessa área tem sido justamente para a física. A gente aprendeu, tem aprendido uma barbaridade de coisas novas e a possibilidade de se fazer. Porque quando se começou a fazer esses experimentos que o Lucas estava mostrando há 30, 40 anos atrás, é muito difícil, né? E aí, de repente, você consegue fazer isso de maneira corriqueira no laboratório no dia a dia, né? Então, tem sido muito proveitoso, né? Então, está aqui uma foto do grupo que eu trouxe para vocês. Vamos trocar o banquinho. Obrigado. Pessoal, aqui no CNPF, acho que esse método passado, o pessoal conseguiu realizar o telecóptero parecido com o telecóptero do Watson e o Chumano. Mas, onde você é? Eu vi um material que não foi publicado. vai começar a música. Brasil, aí, vocês conseguiram realizar o telecóptero fazendo o ensino para o seu negócio no Chumano, só que parece que vocês não conseguiam simular computações com 4 qubits, uma coisa assim, ou que dificuldade nisso? Não, a gente fez um experimento do teleaporte, é um sistema com 3 qubits, é outra molétrica, um molétrico com 3 flúores, né? Mas, é só, é, exatamente, foi no piccolo, já vai, foi no piccolo, e o piccolo é tirano. Então, mas, está aceito esse trabalho, né? Vai aparecer no vídeo que eu vi aqui o papo. E ele é, exatamente, ele é muito parecido com aquele experimento que foi feito lá atrás, de 1998, que também foi feito pelo, usando o diplo etileto, mesma rosta, né? O interessante desse experimento de 1998, é que o artigo que saiu na Nature, foi assinado por Nielsen e Nielsen, três telários. O nome de quem fez o experimento não saiu no artigo. É lá, foi no telário. E aí, a gente fez algumas modificações, por exemplo, a gente introduziu uma parte de medida na base de Bell, que não tinha naquele experimento. Lá, eles usam uma coisa que é, eles usam a descoerência natural para simular uma medida projetiva, E aí, vocês usam cenóide? Tudo. A gente aplica o protocolo canônico. A minha pergunta é o seguinte, é que para fazer a computação da história, você precisa implementar rotas, rotações, quais quer escrever e posso... cenóide também. Para implementar o cenóide, você precisa daquela interação. Aí, assim, os modelos que tem para fazer isso, mais o que eu acho que é um modelo de caído, que é um arquivo e o segmento meio que vai ser aceita só. Mas precisa de quatro. Não, não, a gente, o... a gente usa operações, apenas operações de um, rotações de um kbit e usa aquela interação entre eles para poder implementar a chave de dois kbit. É tudo que você precisa. Então, o máximo só consegue um pouco de três kbit? Não, não, você pode, se você tiver quatro, cinco ou seis, você, em geral, tem interação de dois a dois. E, então, o número de fotos que você precisa de um sistema maior? Ah, esse experimento? Sim. Não são muitas, não. Não são muitas. Às vezes, a dificuldade é porque, por exemplo, nesse caso específico, o espectro é mais complicado. Então, você tem dois carbonos que tem uma interação muito pequena entre eles. E aí, as linhas são menos resolvidas. Isso quer dizer que acontece aquele problema com o ruidinho insulou, quando você mexe um carbono, o outro também mexe, porque eles estão muito próximos em frequência. Então, você tem que usar técnicas especiais para manipular isso. Na literatura, tem coisas que foram desenvolvidas assim, que é chamada engenharia de pulsos. Então, tem todo um tratamento numérico, uma simulação que se faz para determinar a melhor forma de onda para os pulsos. E, após isso, é feito, você alimenta a máquina com aquela informação e ela aplica exatamente aquela forma de onda. E aí, a coisa funciona. está bom? Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Então, quando você deu uma reabilidade com esses minutos, você está mostrando que, de fato, coerência de partido, né? Uma coerência e eu queria saber se isso tem alguma aplicação ou alguma utilidade em RMM fora de... Mas, olha, tem... O RMM tem se beneficiado, acho que, mais. Ainda ninguém fez isso, até onde eu saiba, para ter um feedback para a técnica de RMM, né? Mas, essa parte de engenharia de pulsos, sim, isso é uma coisa que é bem interessante. São técnicas especiais porque, às vezes, no meio dessas sequências de pulsos, você tem que aplicar as sequências para correção de erro, refocalização, isso sim. Mas, não sei se você conhece algum trabalho de RMM que tenha usado... Mas, a gente vê potencialmente muito interessante, né? Para a informação consta, você precisa de uma decisão muito melhor do que você tem para a espectroscopia, né? Então, ali, você tem uma maneira que você ver as ferramentas para fazer experimentos mais possíveis. Eu penso, por exemplo, em metodologia até, você... e a desigualdade de Leggett, é basicamente a mesma coisa? Eu preferi te mostrar, mas a gente fez também desigualdade de Leggett-Card, que é uma desigualdade temporal de dentro. Ao invés de você medir observáveis de dois qubit separados, você tem observáveis de um único qubit ao longo do tempo. isso dá uma desigualdade também, tipo, é chamada desigualdade de Leggett-Card. Isso é de 85, se eu não me engano, é um trabalho que saiu no TRE. A gente fez também. E aí, não era para qualquer estado. Não era para qualquer estado. Sim, estará visto. Você precisa de um qubit só, no caso? Um qubit só. Não, na verdade, precisa de dois, porque um é usado para medir. Oi, dê. Essa pergunta é o que você usa do termo é a simulação. Não, não é tarde de eu te perguntar. Eu não vi o termo ali. Exatamente. A diferença é que esse sistema é o sistema de fotogênese. Acho que ele usa. Você deve ter um pouco. Você não tem que fazer uma simulação. Eu, a gente, eu acho que... Você tem um fato sobre um anzão. Mas, exatamente, a diferença essencial é essa. A outra diferença é que aqui você, necessariamente, seus qubitos interagem o tempo todo, porque fisicamente eles estão ligados. São dois, é uma molécula, né? Mas, é isso aí. A gente sempre achou também que não havia diferença nenhuma. Eu só quero entender que alguns milagres estão internos. O fotogênese, as pessoas, quando eles fazem a conexão em coincidência, eles sofrem fora tudo vaca. Exatamente. E aquilo não usa e o direito de não usar. É um deles. É um. De fato, não tem que ir lá. Exatamente. Eu acho que é igual. só que, eu acho que para deixar os referir mais calmo, a gente aceitou. Não é? Não, lógico, a gente não pode... A gente está testando ali o protocolo, né? É só o protocolo. mas não tem, eu também... Quem? O Paulino se converteu já. O Paulino disse que tinha diferença. eu também não conseguiu. Eu acho que o grande, o tanto imposto dessa discussão toda foi o artigo lá do Brownstein, que mostrava que não podia, o teorismo vai ter mais naquilo, né? É uma atriz da diária, não pode ter paramento. E aí, como o pessoal estava naquele entusiasmo, em ter remédio, agora vai... É uma técnica viável para fazer computação quântica. Aí caiu tudo para o outro lado, né? A RMN não faz processamento de formação quântica. Aí, toda vez que se fazia uma afirmação desse tipo, né? A gente está produzindo esses estados, etc. Aí o pessoal caiu de pau. Agora, a visão que a gente tem, a visão que a gente tem agora é que a RMN, porque isso não é escalonato, isso é uma visão fábrica. Porque não tem como você ter um récord, eu acho que o récord de hoje, é um récord de não sei se é para todos os testemunhos, acho que não, acho que o pessoal de armadilha já fez até com 30 qubits, né? para a RMN ele fez com 13. 13 qubits, que é o grupo do Laflamme. Então, aí a gente, o pessoal passou a se referir a esse tipo de experimento, como um processador quântico de sistemas pequenos, que serve para você testar essas ideias, etc. Só que testou tudo. Você faz a visão de todas essas desigualdades, simulações, simulações de férmios, que é uma coisa que é quentíssima, muito interessante, tem na literatura experimentos de RMN fazendo simulações com as sistemas férmios. Eu acho que, basicamente, tem coragem de tirar o termo de simulação. É, é. Não, a gente tem que ver, se for o Laflamme, ele não é clama, não. Já o pessoal de hoje vai ter clama. Bom, gente, obrigado. Aplausos. Aplausos.